O que está acontecendo? E o terceiro em cabo. Foi quando descobrimos que não ia parar. Para lutar contra os monstros, criamos os nossos próprios monstros. Precisávamos de uma nova arma. Nasci o programa Jäger. Dois pilotos. Nossas mentes, nossas memórias. Conectadas. E homem e máquina tornaram-se um só. Hoje, no limite da nossa esperança. No fim do nosso tempo. Escolhemos acreditar uns nos outros. Hoje, enfrentaremos os monstros que estão à nossa porta. Hoje, cancelaremos o apocalipse. Isso é muito legal, né? Círculo de Fogo 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 Círculo de Fogo